O que é que se passou? Onde é que está a Gabriela? A Gabriela foi apanhada a roubar-te. Pode dizer aquilo que quiser, mas tenho que me convencer que não fez nada contra a Gabriela. E sabe uma coisa? Até agora não estou convencido! Gabriela está lixada disso, não há dúvida. Por mais que ela diga que não roubou, é a palavra dela contra a do Albert. Tinha nenhum que vai acontecer. Eu vou descobrir, pode ter a certeza, vou até ao fim desta história do Há Quem Doer. E garanto-lhe, se eu perceber que aquilo que estou a pensar acerca de si é verdade, pode ter a certeza que eu vou fazer tudo para lhe tirar o nome do meu pai. Santa Bárbara. Hoje, na TVI.